A marca nova no canal, uma câmera da Lenovo, é uma câmera bastante sofisticada, muita gente fala muito bem dela. Será que é tudo isso mesmo? Nesse vídeo nós vamos fazer um unboxing dela, fazer o pareamento com o aplicativo e ver as suas principais configurações. Bem, essa é a câmera Lenovo 360 que nós vamos conhecer aqui nesse vídeo. Esse é o vídeo número 1 com essa câmera, nós vamos fazer o unboxing, vamos fazer o pareamento dela com o aplicativo recomendado e vamos também olhar as principais configurações. Depois nós vamos deixar ela trabalhando alguns dias e faremos o vídeo número 2, mostrando como ela se comportou nos diversos níveis de luminosidade, como ela trabalhou com seus alertas, as gravações e todas as informações do funcionamento dela. Mas antes da gente entrar em detalhes sobre ela, dá uma olhadinha na descrição do vídeo e você vai encontrar o link para a compra dela caso você se interesse. Não esquece também de deixar seu like nesse vídeo, deixe seus comentários, deixe suas dúvidas e muito importante, e se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se. É isso que nos ajuda a trazer novidades, começa daqui todas as semanas. Bom, eu vou colocar uma imagem aí lá do site de vendas para a gente ver algumas características dela, já que na caixa aqui tem pouca informação, as informações basicamente em chinês. Mas o que a gente tem de informação aí no site, nessa imagem que eu estou colocando aí? Que ela é uma câmera de 5 megapixels, ou seja, a qualidade muito alta, próxima aí das que a gente já viu, das câmeras que a gente já viu, a mais alta que a gente viu foi a de 4 megapixels, a gente não viu nenhuma de 5 ainda. Ela vai funcionar, olha que novidade interessante, ela vai funcionar também com redes 5 GHz. Ela funciona não só com a 2.4, mas também com redes de 5 GHz. Ela tem monitoramento por cruzeiro ou patrulhamento, tem tracking de pessoas, tem um alarme, tem visão noturna, tem modo de privacidade e também tem um modo aí de áudio bidirecional. Bom, vamos dar uma olhadinha nela, e aí a gente vai dar uma olhadinha em todas essas características aí em detalhes. Então o que a gente tem aqui na caixa primeiro, aqui uma caixinha com acessórios, aí a câmera aqui protegida. Ela vem com uma base aqui plástica, né, para ela não se movimentar na caixa. E aqui está ela, ela tem um design aqui bonito, né, ela é uma câmera um pouquinho diferente aí do que a gente está acostumado a ver. Ela tem essa parte aqui, onde fica a câmera mesmo, né, essa parte preta aqui, ela é mais pronunciada, né. Ela parece um bichinho aí de videogame, de desenho animado, com essa cabeça projetada aí. E vamos dar uma olhadinha, né, aqui nós temos um botão, precisa descobrir para que serve. Aqui atrás nós temos, aliás, aqui, né, nós temos o slot para o cartão. E aqui nós temos o botão de reset. Bem, vamos ver o que veio nessa caixinha aqui. Adaptador de energia, manualzinho, um cabo, parece ser um cabo bastante longo. E essa pecinha é para colocar no teto, né, você vai fixar isso aqui no teto. Aí você vai encaixar a câmera e girar para ela travar. Ela vai ficar travada no teto, né. É, parafusinhos e buchas para prender isso. Aqui nós temos o adaptador, é um adaptador bivolt, então ele vai funcionar de 100 a 240 volts. E ele tem uma saída aqui de 5 volts e 1 ampere e meio. Então, se você perguntar, posso usar o carregador do meu celular? Pode, desde que ele tenha no mínimo 1,5 ampere, que é o que essa câmera aqui precisa para trabalhar. Então, está aqui o adaptador. O cabo parece ser um cabo longo, né. Ele é um cabo USB-C, né, diferente da maioria das câmeras que a gente vê que o conector aqui é micro USB. Esse aqui é um USB-C. Então, bem interessante, né. Diferente aí do que a gente está vendo as maioria das câmeras que a gente está habituado. Bom, aqui nós temos um vídeo para ajudar a instalação e também o QR Code para baixar o aplicativo, né. O aplicativo recomendado aqui é o CAN 720. É um aplicativo que eu não usei ainda, mas eu já baixei com esse QR Code e já criei uma conta. Então, vai ficar fácil para a gente fazer o pariamento, né. Tem informação que aqui tem lente, porta de conexão, né, da energia, botão de reset e interessante que ela disse que esse botão, no manual, esse botão é reset, mas aqui está escrito reset. Bom, a gente vai descobrir, né. Então, ela tem dois, né, dois botões de reset, aparentemente. Ela pode ser colocada de ponta cabeça, como a gente já viu, aqui o QR Code para configuração, algumas informações aqui, né, da conexão, do pariamento. Bom, isso a gente vai ver na prática, né. Não deve ter muito mistério para pariar essa câmera. A Lenovo tem várias câmeras aí conhecidas pela qualidade, tá. Essa é a primeira que a gente traz no canal dessa marca, procuraremos trazer outras, né. Porque as outras todas que eu vi são para uso externo, essa é a única que eu vi de uso interno. Então, a gente vai testar. Bom, antes da gente ligar, nós vamos colocar aqui o cartão de memória, né, o SD Card. Pela imagem aqui, deve ser a posição, deve ser essa. Com a etiqueta para baixo, né. Vamos ver se é isso mesmo. Na dúvida, né, a gente pressiona, e se ele não encaixar, ó, já encaixou. Se ele não encaixar é porque está errado. Então, é isso mesmo. A etiqueta para baixo, né, e está aqui, já colocado na câmera, né. Nós vamos, então, entrar no aplicativo, conectar na energia e ver aí como é que ela vai funcionar. Vamos lá, então. Bom, vamos entrar, então, no aplicativo CAN 720. Está aí o aplicativo, já está com uma conta criada, né. Não tem nenhum dispositivo ainda e tem um botãozão enorme aqui. Ele está em português, isso é bom, né. Botãozão enorme aqui para adicionar dispositivo. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ligar a energia da câmera. E eu vou clicar aqui em adicionar dispositivo. Ó, o dispositivo que se conecta pelo Wi-Fi é o rede. O Wi-Fi. Certifique-se que o roteador e a câmera não estejam bloqueados, estejam próximos, né. Então, ok. E eu preciso ouvir aqui ela fazer um Bip, um Didi, como ele diz aí. Eu gosto da tradução do Bip. Vamos resetar? Como os dois botões são de reset, né. Agora sim ela fez o Didi, né. E ela está, inclusive, piscando essa luz vermelha aqui desse botão aqui. Ela faz um Bip bem alto aqui. Então, ouvindo a transmissão, próxima etapa. Vamos lá. Esse LED bem forte, né. Aguardar alguns segundos. Procurando o ponto de acesso. Agora é o seguinte. Ela vai funcionar daquela forma que a gente conhece. A gente tem que procurar aqui no nosso Wi-Fi a câmera. Então, nós vamos aqui no nosso Wi-Fi. Procurando a rede. Ela é essa JA, que é 7. Então, eu vou conectar nessa rede. É a rede. Eu estou entrando com o celular diretamente no Wi-Fi que a câmera está gerando. Para que aí eu possa passar as informações para a câmera. Aí ele fala que a internet está indisponível. Claro, né. Então, eu vou sempre conectar. Manter conectado. Está aqui. Bonitinho. Agora eu volto para o aplicativo, né. Voltei para o aplicativo. Próxima etapa. Agora eu vou escolher um Wi-Fi onde eu quero que ela se conecte. Eu vou escolher o meu Wi-Fi 5G, já que ela suporta 5G. E vou colocar a senha. Nós não devemos errar essa senha. Porque se eu errar a senha, o que acaba acontecendo? Ela vai parear, mas não vai conectar. Porque eu estou conectado a ela. Próxima etapa. Próxima etapa. O que que acontece? Eu passei para a câmera a informação da minha rede. Agora ela está entrando na minha rede. Vamos aguardar a vinculação do dispositivo na minha rede. E é bonita ela, né. Formato bonita. Ligação em rede bem sucedida. Fez a ligação na rede. Bem sucedida. Está aqui. Vamos aguardar. Ainda tem um próximo passo, né. As câmeras estão em linha. Câmera em linha. Quer dizer, online. Então, está aqui, né. Ela tem esses dois LEDs brancos. Eu estou curioso para ver como ela vai funcionar. Olha aqui o aplicativo. Eu gostei desse aplicativo. Ele diz aqui, olha, compartilhe. Aqui você vê o vídeo. Ele está trazendo algumas instruções. Eu sei disso. Pronto. Então, aqui eu posso mudar de HD para Full HD. O FHD. Que é a maior resolução dela. Veja, ela tem uma resolução bonita mesmo, tá. Aqui eu tenho a configuração do cruzeiro. Que é o patrulhamento. Depois a gente vai fazer isso. Tem composição pré-definida. Posso deixar. Olha que legal. Ela tem várias configurações. Aqui eu tenho a rotação para cima. Ela é bem silenciosa. Bem rápida, inclusive. Olha como ela é rápida. Rotação lateral. Bastante rápida também. E silenciosa. Bacana. Posso gravar um vídeo. Então, vou permitir que o aplicativo grave. Toda vez que é a primeira vez que eu uso uma gravação de vídeo ou foto aqui no Android. Ele pede permissão, né. Tenho aqui a possibilidade de falar também. Olha, se eu estiver abaixo de 100 metros. Eu vou ter o som. Já subiu, como ela fala. Que é o... Olha aqui também. Doente o uso do app. E estou com o microfone aberto. Que é o som de microfonia, né. Então, eu não consigo testar ela direito. Mas funciona. Aqui nós vamos no ProVideo 2. Nós vamos fazer uns testes de áudio com ela, né. Então, o primeiro ícone aqui em cima, nessa faixa preta, é a resolução. O segundo é o microfone. Acabei de desligar o alto-falante, na verdade, né. Desliguei. Terceiro é para tirar uma foto. Vai uma foto para o álbum. E o quarto ícone aqui, ele coloca em tela cheia. E já mostrando linha do tempo, hein. Eu nem mandei gravar ainda. Ele já está mostrando linha do tempo. Então, vamos dar uma olhadinha, inclusive, nas configurações dela, para que a gente possa fazer isso. O que mais que eu tenho aqui? Tem um botãozinho para baixo aqui, para ver o histórico do vídeo, que é a linha do tempo. Está aqui, né. Então, eu posso ver o histórico ou voltar para o ponto do tempo real. Vamos entrar aqui nas configurações, para ver o que eu tenho. Compartilhamento. Eu posso compartilhar com outras contas desse aplicativo CAN 720. Configurações de vídeo. Então, aqui, olha, eu posso... Ah, sim, é da gravação, na verdade, né. Então, configurações da gravação. Eu posso gravar em HD. Vamos ver que modos eu tenho. Tem HD ou Super Claro. Experimentar o Super Claro, que eu não conheço. Tá aí, já mudei. Aqui, eu tenho formatar o cartão SD. Vamos formatar, porque eu não usei esse cartão com essa máquina ainda. É a primeira vez que eu coloco. Então, certo. Estou formatando o cartão SD, para que eu possa permitir a gravação dela aqui 24 horas. Eu quero que ela grave 24 horas, né. Então, vamos formatar o cartão que eu coloquei na... Isso é importante. Toda vez que eu coloco um cartão pela primeira vez em alguma máquina, Mesmo que o cartão seja novo, não importa se ele for usado, Formate para essa máquina. Pode haver pequenas diferenças no formato de gravação. Então, é importante você formatar. Ela já está formatando aí. Está sendo rápido até. Vamos aguardar. Prontinho. Formatado. Dou um entendido aqui. Vamos lá de novo. Então, eu estava nas configurações de vídeo. Eu estou no modo super claro. E modo de registro, eu posso dizer o seguinte. Olha, eu quero que grave o dia todo. É a gravação 24 horas por dia. Quero que ele grave somente algum horário. Então, eu vou dizer quais os horários. Olha que bacana esse calendário dele. Eu tenho uma definição boa aqui, ó. Eu posso dizer quais são os dias, quais são os horários. Muito legal, né. Então, esse é o modo de gravação. Vamos voltar aqui. Configurações de alerta. Então, eu estou aqui. Está ligado. Alerta. Sensibilidade alta. Vou colocar uma sensibilidade média. Sensibilidade você vai ajustar depois que você colocar a sua câmera onde ela vai ficar. Então, você vai colocá-la no local que ela vai ficar. Aí, você vai ver. Bom, ela está detectando muito. Muita coisa. Então, baixa a sensibilidade. Ou ela está perdendo coisa. Aumente a sensibilidade. Só dá para você saber como ela funcionando, né. Então, eu deixei numa média para testar. Área de detecção. Isso é muito legal também. Então, imagina o seguinte. Você vai colocar lá num comércio. Algo assim. Você tem uma área interna que você quer que ela monitore. E você tem uma janela ou porta onde passam pessoas. Passam carros. E vão acabar distraindo e gerando alertas. Então, você exclui da área de detecção esse pedacinho. Mas, isso só dá para fazer quando ela estiver no local definitivo. Não tem como eu fazer isso aqui e depois mudá-la de lugar, né. Aqui, informações de alarme. Então, aqui, olha. Eu quero ter menos informações que o padrão. Vou dizer quando eu quero ter informações. Uma agenda de alarme também. E a frequência de envio de alarme. Posso ter sempre. Posso ter de minuto em minuto. Vou deixar um minuto. Que é o padrão dela aqui, né. Ela tem uma tradução, às vezes, um pouco estranha aqui no app. Mas, funciona. Alarme sonoro. Então, tem um som de aviso, né. Eu posso dizer que ela vai ter sempre uma voz de alerta. Essa área é proibido estacionar. Olha que interessante. As mensagens. Ela tem mensagens prontas, né. Bem-vindo. Você entrou na área de monitoramento. Olha que bacana. Então, eu posso gravar uma voz personalizada. Olha só. Vamos testar isso pro vídeo 2. Pro vídeo 2, nós vamos testar esses alertas personalizados. Muito bacana. Aqui, periodicidade, né. Também agenda. Quando que eu quero que essa sirene toque ou não, né. O que mais que eu tenho aqui? Vídeo em nuvem. Então, eu posso comprar o serviço em nuvem. Por enquanto, eu não vou comprar o serviço em nuvem. Mas, eu tenho aqui a possibilidade de comprar. O serviço em nuvem é interessante caso você tenha, por exemplo, essa câmera no local sujeito a roubos ou sujeito a sinistros, né. Então, você quer preservar a gravação. Porque, em caso, por exemplo, de um sinistro, incêndio, inundação, você pode perder a câmera. E você aí vai manter a gravação em nuvem. Caso você tenha, por exemplo, um local que foi roubado, muitas vezes levam a câmera ou a câmera é destruída. Então, você também perde a gravação. Aí, no caso, você teria a gravação em nuvem. A gravação em nuvem, geralmente, como funciona? A câmera grava no SD, porque é muito rápido. Ela vai gravando no SD e vai fazendo o backup dos eventos em nuvem. Ela não faz 24 horas, só dos eventos. O que mais que eu tenho aqui? Modo de... Ah, girar a imagem. O que é girar a imagem? Aí, quando eu vou colocar ela de ponta cabeça. Se a gente voltar lá para a tela inicial, olha, ela já está de ponta cabeça, né. Então, se eu for pendurar ela no teto, agora ela está correta. Porque eu girei a imagem, né. Então, ela está aqui correta. Então, vamos lá. Vamos desvirar essa imagem. Então, eu volto aqui nas configurações. Gira a imagem. Eu desligo. Girar a imagem. Ela voltou ao normal. Modo de chamada. Modo de utilização do microfone alto-falante dela. Eu posso ter o bidirecional, que é intercomunicação, ou o modo telefone. Eu posso ter comunicação, que é eu falo e depois escuto. Não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que é o... Diz aqui que é mais claro. Ou posso usar o modo telefone, que é o bidirecional. Vamos manter aqui no bidirecional. O que mais que eu tenho? Eu tenho rastreamento automático. Olha aí que legal. Aqui eu tenho rastreamento automático. Ela já está rastreando, né. Vou desligar para a gente... Durante esse nosso vídeo aqui, na gravação do vídeo. O que mais que eu tenho aqui? Interruptor. Esse interruptor é para desligar a câmera. Então, acabei de desligar a câmera. Ó. Vamos ligar a câmera de novo. Não quero que ela funcione por um período. É aquele que equivale ao dormir, né. De outras. Modo de visão noturna. Olha quantos modos ela tem. Ela é realmente uma câmera sofisticada, né. Olha, aqui ela fala. Evite luz direta, obstrução. Isso é normal de qualquer câmera. Instalação deve evitar obstruções próximas. Principalmente objetos refletivos. Então, se você tem um objeto que reflete, quando ela está usando o infravermelho, né, que são os leds que ela tem aqui, ela vai ficar muito forte. Esse infravermelho vai atrapalhar, né. Que modos que eu tenho, né. Eu tenho aqui comparação, ó. Do dia e noite. Caso 1, água. A água vai ficar brilhando, né. Aqui uma estradinha. Tem várias situações aqui, né. Que configurações que eu tenho? Eu tenho configuração ordinária, que é a normal. Lâmpada de tempo, que é essa lâmpada que tem aqui. E cor cheia inteligente. Vamos deixar no cor cheia inteligente. Pra gente fazer os nossos testes. Depois a gente vai mudar durante o nosso período de teste aí. Fuso horário GMT-3, tá correto. Rede Wi-Fi é a rede 5G que eu configurei. E o firmware a gente pode acessar aqui pra atualizar, se for o caso. Aqui eu posso excluir a câmera ou transferir a câmera para outra rede. Bom, aparentemente ela é simples de usar. Eu posso setar aqui uma posição central. Então, posição pré-definida. Eu posso pré-definir os locais. Aí eu vou cadastrar essas posições pré-definidas. E daí tendo as posições pré-definidas, eu posso dizer que ela vai fazer o patrulhamento. Isso também a gente vai testar lá no local definitivo para o vídeo 2, né? A gente vai testar no vídeo 2. Bom, em termos de configuração, a gente só não viu aqui o compartilhamento, né? Que é você adicionar uma conta. Por exemplo, eu posso pedir para as pessoas que vão usar, baixar o aplicativo. E aí eu vou passar a conta delas ou gerar um QR Code. Que a gente vai gerar um QR Code aqui, né? E a pessoa vai escanear como se fosse cadastrar um dispositivo lá, né? Bem, essa então é a Lenovo 360. Nesse vídeo nós fizemos um unboxing, damos uma olhadinha aqui no funcionamento dela. Pareamos, conectamos aqui com o aplicativo CAN 720. Olhamos as principais configurações. E agora nós vamos deixá-la funcionando nos dias, até para ver como funcionam esses LEDs aqui da frente. Como funciona o infravermelho, como é a visão noturna. Como é que ela se comporta na detecção de movimentos. Como ela se comporta com diversos níveis de luz. Enfim, vamos fazer vários testes com ela. E voltamos com as conclusões no vídeo número 2. Não perca, fique ligado para não perder o vídeo número 2. Não esquece então de dar uma olhadinha na descrição do vídeo. Você vai encontrar o link para a compra dessa câmera, caso você se interesse. Também não esquece de deixar seu like. Deixe seus comentários, deixe suas dúvidas. E, muito importante, se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se. Isso nos ajuda a trazer novidades, como essa daqui, todas as semanas. Muito obrigado e até um próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho